Oi, eu sou Silvia Ramos e estou cursando o sétimo período de Arquitetura e Urbanismo na PUC Minas. Bom, eu sou muito feliz com o curso e tenho me surpreendido desde que eu cheguei pela forma como os professores nos incentivam a olhar para as novidades, principalmente em relação ao design e fabricação digital, pelo contato diário com as atividades e com a própria forma de pensar e também com o nosso laboratório incrível, que a gente tem contato diariamente com impressoras 3D, com corte a laser, com fresa, scanner digital e isso tem sido muito legal de descobrir. Além disso, a forma como a gente tem olhado as pessoas e a cidade por meio dos projetos de pesquisa e extensão e até mesmo as oportunidades de intercâmbio que abrem portas para não dar fora. Bom, eu acho que a gente tem tido um olhar bem assíduo ao mercado de trabalho e muito incentivados a buscar estágio, inclusive nos preparados a montar portfólio, a buscar atividade mesmo no mundo atual, nas atividades atuais. Em especial, eu sou muito grata aos professores por nos tratarem não só como alunos, mas como amigos e colegas que estão ali compartilhando conhecimento mútuo sempre e isso, com certeza, não é só enriquecedor para mim, mas para o curso e também aos monitores que estão ali sempre disponíveis para a gente e seguram na nossa mão todo dia, lutando ali diariamente e isso tem sido muito legal. Bom, é isso. Eu gosto muito do curso, gosto muito da universidade e dos nossos parceiros, colegas, professores e tudo isso tem sido uma experiência muito interessante.